Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Alguém igual a você Não vi jamais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Que lhe planejou Que lhe planejou Nunca deixe Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Alguém igual a você Não vi jamais Não vi jamais Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele 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 Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você não veja mais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Um toque de amor Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você